Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é Cris Santos, canal RDK Pinturas E antes do vídeo começar, deixa um like se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal Ative o sininho para você ficar por dentro de tudo que rola na pintura Mas hoje o vídeo é diferente Quero mostrar aí um vídeo de quando eu comecei a profissão Comecei a profissão de servente Mostrar para vocês aí, eu fazendo uma massa aí para o pedreiro aqui Com detergente É um vídeo aí que eu vi muito no YouTube aí E agora eu vou aplicar aqui e vamos ver se vai dar certo O efeito vai ser bacana Aqui eu já pus uma medida normal, dois carrinhos de areia, uma lata de cimento E agora eu vou misturar e depois eu vou mostrar para vocês aqui Medindo o detergente aqui e pondo na massa e ver como que ela vai ficar Quando eu comecei na obra, eu comecei trabalhando de servente com 16 anos E aí agora aqui em casa precisando, né? A gente vai fazer essa nova técnica aí Sempre fiz massa com cal, filito Agora eu vou fazer esse teste aí com detergente Vamos misturar bem E aí E aí E aí E aí E aí E agora eu vou misturar o detergente na água, aí eu vou colocar duas tampinhas dessa bem cheia Acho que eu vou pôr três Aí, três, desce aqui Primeira vez que eu tô fazendo, só vendo os vídeos aí, tudo aí Pelo que eu vi, a primeira quando joga, ela fica com espuma, depois o cimento, ela come tudo no cimento E aí, eu tô tezinho Olha, olha o vento, né? E aí E aí E aí E aí E aí galera, acabei e cansa, viu? O trabalho de cerveja não é brincadeira não, viu? Um abraço aí pra todo mundo que trabalha de pedreiro e de cerveja na óbica aqui. Olha, o carro ainda é brincadeira não, o negócio é... Mas aqui, o negócio fica bom, igual o carro mesmo, bem bacana. Espero que vocês tenham gostado, agora vocês vão acompanhando aí, conforme a gente vai trabalhando. Vou gravando uns vídeos aqui, um passo a passo aí dessa área aqui que a gente tá fazendo. Falou, um forte abraço, Deus abençoe, até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!